Olá, meu nome é Fábio, faço parte do programa de pós-graduação em Química pela UFBA desde 2019, tendo como orientador a professora doutora Maria Elizabeth Machado. O trabalho tem como título Otimização de Metodologia Analítica para a Determinação de Marcadores Orgânicos Superados em Petróleo por Cromatografia a Gás Acoplada à Espectrometria de Massas do tipo Triplo Quadro Polo. Alguns fatores, como presença de isômeros e baixa concentração, torna-se difícil a análise e determinação dos marcadores sucurados no petróleo. O objetivo desse estudo foi otimizar uma metodologia analítica por GCMSMS para a determinação de 15 marcadores sucurados em amostra de petróleo da Bacia Potiguar, localizada no Rio Grande do Norte, Brasil, sem etapas de fracionamento. Para isso, um mix com 15 padrões sucurados foi preparado para a otimização do método GCMSMS em três modos de operação, SCAN, SIM e MRM. Com a finalidade de certificar a possibilidade da detecção por GCMSMS dos marcadores sucurados, foi realizada a análise do T8 enxofre total na amostra de óleo crua, através do analisador de enxofres, apresentando resultados satisfatórios, já que o limite de detecção do equipamento é de 0,05% e o obtido na amostra foi de 0,14%. A amostra de óleo crua diluída em diclorometano em concentração de 0,02 micrograma por ml foi preparada para a análise do GCMSMS. As condições cromatográficas foram definidas. O modo de injeção foi o split-lapse, temperatura do injetor 280 graus Celsius, a caluna foi a DB-SIM, a rampa de temperatura definida, temperatura da fonte de íons 300 graus Celsius e as transições utilizadas no modo MRM estão descritas na tabela 1. O cromatograma é para a condição otimizada no modo SCAM e no modo SIM, também aqui representada, sendo numerada cada pico correspondendo a um composto, em ordem crescente do tempo de retenção. Através dessa condição otimizada foi possível confirmar o composto e o tempo de retenção de cada composto, tanto no modo SCAM e no modo SIM. Abaixo temos a identificação dos compostos orgânicos e sulfurados, no modo MRM, na amostra. Acima temos a do padrão, no modo MRM, onde o pico com maior intensidade representa a transição primária e a segunda transição, a transição secundária, sendo que a transição com maior intensidade, a transição primária, é que é utilizada para quantificação. Eu coloquei aqui quatro exemplos dos quatro compostos a serem que foi determinado neste trabalho, sendo dar destaque ao 4-metil de bezotiofeno e 1-metil de bezotiofeno, cuja só a razão diagnóstica entre os dois compostos é um indicativo de maturidade e, no nosso trabalho, apresentou um valor de 3,06. Através do cromatograma do padrão comparado da amostra, temos a certeza que o composto corresponde ao analito. Conclusão, o método foi otimizado e testado usando o óleo bruto da bacia putivar. Através da razão diagnóstica 4-metil de bezotiofeno e 1-metil de bezotiofeno, foi possível avaliar o grau de maturidade do óleo cru. A otimização foi obtida através do aprimoramento da separação do GC e da escolha seletiva de interrupções e de produtos. Energia de colisão, tempo de permanência e janela de tempo das configurações do MRM. Agradecimento CNPq, Shell, Capes, Lepeto, IF e ANP.